E meus amigos, olha só no que que o Alex Pereira Potan, campeão meio pesado do UFC, campeão peso médio do UFC, duplo campeão do glory, maior evento de kickboxing do planeta, tá se metendo. Na boa, Alex Potan, hoje o lutador mais famoso do mundo, eu arriscaria dizer que ele é mais comentado no mundo do que o Conor McGregor, cara. Simplesmente um nível absurdo, olha onde ele tá se metendo, em desafio contra o Anthony Smith, um cara que vem de três derrotas seguidas, nunca esteve em evidência, tem duzentos e poucos mil seguidores no Instagram, um cara irrelevante. Tudo isso porque o Potan desafiou para uma luta de grappling, olha o que o Anthony Smith falou sobre isso, abre aspas. Se ele quiser lutar, boxear, fazer wrestling, xadrez, dama, jogar Halo no Xbox, o que ele quiser fazer, a resposta é sim, fecha aspas. Alguém duvida que isso aqui vai se materializar em uma disputa de esturão do Anthony Smith contra o Alex Potan um dia? A única coisa que o Anthony Smith precisa fazer, na minha opinião, é ganhar mais uma. Ele só tem que ganhar mais uma e fazer com que essa rivalidade continue aí se alimentando. E olha só, se eu sou o Anthony Smith, eu invisto mesmo nessa luta de grappling, porque se ele ganha do Potan passando o carro no grappling, ele já vai poder colocar aqui, sair falando pelo mundo, eu humilhei o Potan. E aí a galera no mundo vai comentar muito isso daí, essa luta vai ficar muito grande, talvez o Anthony Smith nem precisa ganhar mais uma no UFC para disputar o cinturão. Vem de três derrotas seguidas e uma vitória agora contra o Vitor Petrini no UFC Brasil e cai no colo na disputa de cinturão. Eu não duvido nem um pouco acontecer isso aí, mas para fazer a análise assim um pouco mais pragmática, ele precisa de só mais uma vitória. É só isso que o Anthony Smith precisa fazer, vai lá, dá a vida por mais uma vitória e continue desafiando, alimentando essa rivalidade com o Alex Potan. Vocês já imaginaram o Potan defendendo cinturão contra o Anthony Smith? O Potan, o cara mais comentado do mundo, o cara mais em evidência do mundo, disputando um cinturão, ele desafiando o Anthony Smith. Beleza, que o americano vem provocando aí o brasileiro, criticando apesar das vitórias e dos grandes feitos, vem. Só que é o tipo de cara que o Potan deveria ignorar. Mas assim, o Potan é um guerreiro, o Potan quer sair limpando tudo que tem pela frente. Até para não ficar dúvidas no fim de carreira, né? Ele está certo por um lado, porque se ele termina a carreira sem enfrentar o Anthony Smith, ele vai ter uma narrativa de que o Potan fugiu, que o Potan sempre tem essa palhaçada. Então acho que o Potan quer falar, pô, vou pegar a minha vassoura e sair varrendo a merda toda que tem para varrer. Provavelmente é isso que ele tem na cabeça. E eu acho que o Potan seria muito favorito contra o Anthony Smith em uma luta de MMA. Mesmo o Anthony Smith sendo tão bom no chão, e o Potan ainda é uma criança, apesar da faixa preta ali no chão. É um cara que está engatinhando, começou ontem praticamente. Mas antes do Smith conseguir colocar as mãos no Potan para quedar para fazer alguma coisa, ele vai dormir. Essa é a minha opinião, caso aconteça uma luta entre eles dois. Agora eu quero saber de você, o que você pensa sobre essa mais nova rivalidade sem pé na cabeça aí do UFC. Não deixe de opinar aí embaixo no campo de comentário, se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais.